Segundo os dados da ONU, em 96, o Jardim Ângela era o bairro mais perigoso do mundo. Você é um cara que acompanhou um arco de tempo de mudanças. O que aconteceu? O que mudou e o que não mudou nesse cenário? Eu tenho um amigo, que eu não vou nem citar o nome dele, que ele falava assim, que a mãe dele sempre deixava ele arrumadinho, porque ela não gostava que via os mortos na rua desleixado. Então é como que uma mãe já prepara um filho, porque isso pode ocorrer a qualquer momento. Para mim, o que mudou foi a cultura hip-hop, que nos conscientizou de coisas que a gente não sabia. Já visto que, às vezes, o pobre, o menino pobre, a menina pobre, ele acha que o defeito está nele e não consegue enxergar que o defeito está no Estado, no sistema, que nos oprime, que nos nega educação, saúde, esporte, lazer. Então acho que essa consciência que eu não tinha, eu aprendi muito ao hip-hop. Muita coisa mudou. Essa geração também se apropriou da palavra, os saraus, os movimentos culturais, foram pipocando nas ruas. Então assim, o Sarau da Coperifa, ele foi criado num bar, onde a maioria... No bar do Zé Batidão. No lugar onde a disputa de narrativa entre a igreja e o bar, nós escolhemos o bar. O lugar que é estigmatizado. Ouvir inteligente! Ouvir inteligente! É tudo nós, tudo nós, tudo nós! Sejam todos bem-vindos ao Sarau da Coperifa! Conta o que é o Sarau da Coperifa, que aliás você está com um casaco de altíssima elegância. É, realmente ele é muito bonito. E o Sarau da Coperifa está num momento que ele resolveu dar um breque, para quê? Por quê? Eu acho que pós-pandemia muita coisa mudou. E a gente está tentando entender ainda o que mudou na nossa comunidade, o que mudou na cena literária, o que mudou na cena da periferia. Então, eles estão chegando muito jovens, com muitas propostas. Esse jovem de hoje é muito mais rápido, mais inteligente. Tem muito mais sede do que a minha geração. Ele é mais inteligente? Mais. A minha geração é mais romântica. O que você tem para falar para alguns cabeçudos aí que acham que não, que esse jovem não lê, não é informado? Olha, eu acho que pela quantidade de saraus, slams, batalhas, de rimas, isso prova que a juventude se apropriou da palavra. A literatura está comendo miudinho na mão da molecada. O ano passado, na Coperifa, toda semana teve um lançamento de livro. Eu acho que a periferia nunca leu tanto como está lendo agora. Talvez não seja o ideal ainda, mas nunca leu tanto. Só que está lendo livros que talvez não estejam nas grandes livrarias. E atenção, se ao longo dessa poesia, por acaso, você, com sua cabeça, torceu o nariz, fez cara feia, ou achou que em algum momento eu tenha exagerado, beijinho no ombro, camarada, o seu machismo também acaba de ser detectado. A Coperifa é um lugar onde ninguém ensina e todo mundo aprende. Então, eu faço a gentileza de falar, a comunidade faz a gentileza de ouvir. E nessa troca de gentileza vai entrando a literatura, a cidadania, coisas que são necessárias para a gente suportar o dia a dia, o cotidiano da periferia. A Coperifa estava envelhecendo, vivendo de glórias passadas. Que coragem falar isso, cara. É, estava envelhecendo, estava envelhecendo e a gente precisava desse respiro. A gente procurar estudar, procurar refletir, buscar em outras fontes. Já recebeu algum sinal de convergência? Não, ainda não. As pessoas ficam cobrando a volta. E é legal até poder falar isso, que não é simplesmente parar porque a gente quer. É a hora que você fala, meu, tem alguma coisa que precisa mudar. E revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. Então, se a gente não começar por nós mesmos, não haverá mudança. Então, a mudança é necessária para nós, para a comunidade, voltar mais forte, com mais sabedoria, mais conhecimento, mais ensinamento, mais leitura. Porque eu acho que, depois da pandemia, eu acho que a arte vai ter que ser muito importante na vida das pessoas. Então, a gente precisa saber como que a gente vai fazer isso, como que eles querem ouvir. Porque, para mim, comunicar é fazer com que o outro entenda. E se o outro não estiver entendendo o que a gente está falando na comunidade, a culpa não é dele, a culpa é nossa. Então, acho que a gente precisa voltar, ter humildade, e, se precisar, descer do pedestal. Porque o Salão da Coperífera é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Então, o poeta tem que beijar os pés da comunidade. Ele tem que entender o papel dele e ser referência dentro da comunidade. E, se ele não é como assim eu não sou hoje, é preciso voltar e aprender tudo novamente.